O Brasil inteiro marca em 2 metros aí, pelo Brasil inteiro, no sabendo nacional, Chiquinho Sobento, Scott, ação ao Internacional, Se a campanha acaba de ouro, o vitor do lado, o chapéu, os apólo, o veículos, do vento e o casada, o centro do nome, Leonardo, os apapôs, é lá o novo amor todo, ele foi o estudo da fila. Quando o cabelo de alguém, testa esse beijo em mim. Ela estará na final em Quintana, estará em Rilôpolis, toca de novo, Danilo, toca na hora, pra doado. Quando o cabelo de alguém, testa esse beijo em mim. Oh, tem um fido, prepara-me, sim, meu Deus. Quando o cabelo de alguém, testa esse beijo em mim. C.P., quero, quero, portão final, doado. Quando o cabelo de alguém, testa esse beijo em mim. Descendo em Quintana, sempre um mês verde na terra. em Quintana.com.br Vamos agradecendo sempre, todos os macostadores, o povo, tá aqui no calcito, na uma região. Sinto a moradia, a sangue, pelo rodeio, do jeito que o moradia, eu gosto de ver, meu amigo, do centro, zoológico, e tava fora, um novo amor, boa, Califórnia, atrás da lâmina. E a merda, a merda, a cagou dinheira, eu choro, te porto, eu acho que o rimanão. Sem dinheira, o homem me fez. Sabe o parqueiro, o cimentão, é trompicô, eu quero que você rodar. Palma, a gol é você. Piel, pode voar. Circuito Rancho Primavera. Piel, é Piel, o Rogério Pó. Piel, utiliza. Grande passada, grande apresentação, grande conjunto na pista de local sul. Leonardo dos Santos, Taio Poguinha, vice-campeão do CRP 2018. Todo novo amor, todo chão, toda a companhia de porta do Chiquinho. Girando bonito, girando na direita. Aí o cowboy já matou a nota, velho bucho também é o maior do final.